Música Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUZEDUZ, você quem sabe Hoje vou falar aqui de uma questão que talvez para alguns seja um pouco polêmica que é a questão do Euro vs Ameritrash O que significa isso? O que esses nomes significam? Para quem está chegando no hobby agora, por que as pessoas fazem tanta questão de classificar e dizer que gostam mais de um ou de outro e por que eu não posso gostar de dois, por que o jogo não pode ter os dois Então vou dar um pouquinho da minha visão sobre o assunto e aí se você divergir, já peço para deixar aí nos comentários o que você acha a respeito disso Então assim, existe uma vontade aí dos jogadores, eu acho que isso é natural do ser humano de querer classificar as coisas Então tem aí os chamados Family Games, os Party Games e aí existe aí essa classificação do jogo Euro e o jogo Ameritrash E aí assim, eu vejo que muitas vezes se cai numa discussão do tipo Ah, esse jogo ele é Euro Ou virou outro Não, mas eu acho que ele é mais Ameritrash E às vezes eu vejo essa discussão Não, ele não é nenhum dos dois Ele é Family ou ele é uma mistura dos dois E assim, na minha opinião Eu acho que é bem saudável A gente querer classificar para poder, às vezes, buscar similaridades nas coisas Mas isso daí pode ser um problema quando essa classificação Ela não se encaixa E às vezes é uma discussão que acaba não tendo muitos frutos aí Acaba não sendo tão interessante Então assim, eu vou dar um pouquinho da minha visão De como eu enxergo essa divisão entre Euro e Ameritrash Eu enxergo isso como uma escola de design Então, por exemplo, a gente tem os Euros Que eles são uma escola de design que veio da Europa Que é um estilo de fazer o jogo Onde a gente tem algumas mecânicas que aparecem de forma mais recorrente Como a locação de trabalhadores, o controle de área São jogos que normalmente tem um fator sorte mais controlado Menos presente no jogo Os jogos Euros, eles têm um certo estilo de arte Normalmente usam pecinhas de madeira Então eu chamaria, eu diria que são características Da escola europeia de desenvolvimento de jogos Por outro lado, a gente tem a escola que vem Que é americana Que visa muitas vezes Que são jogos Que o tema Ah sim, uma coisa que eu esqueci de falar dos Euros Muitas vezes o tema nos Euros Eles são um pouco mais abstratos Eles são menos ligados no tema Enquanto, por exemplo, os jogos da escola americana Que a gente chama de Ameritrash Eles já são muito mais ligados ao tema A presença do tema já é forte Muitas vezes eles têm várias regrinhas Várias exceções Justamente para ficar mais adaptado ao tema Normalmente são jogos que têm uma produção Mais ali Uma ilustração ali Que chama mais atenção Justamente por essa ligação ao tema Muitas vezes utilizam mais miniaturas Até para chamar atenção visualmente E são jogos que normalmente têm um certo fator sorte Justamente para Eu, pessoalmente, eu gosto de um pouquinho de sorte Em alguns jogos Justamente para dar aquela emoção Que quando você faz uma jogada Que você já sabe que vai dar certo Que já está planejada Que não tem como ser diferente É aquela coisa mais fria Quando tem uma possibilidade de dar errado Às vezes quando é muito provável de dar errado E você consegue Aquilo ali é uma emoção É aquela historinha para contar Que você vai ter aquela recordação Então eu acho que o fator sorte Ele está ligado um pouquinho Com essa questão do risco E da emoção dentro do jogo Mas é a questão do estilo de jogo Agora sim Da mesma forma que a gente tem estilos de pintura A gente tem esses estilos de design Nada impede que um pintor vá lá E faça um quadro misturando os estilos de pintura Assim como ele pode ser muito fiel A um determinado estilo Então é a mesma coisa para um designer de jogo Ele pode ir lá e seguir Exatamente aquilo que a escola lá dos euros Diz ou que a escola ali dos ameritraches Tem de característica em termos de design Agora nada impede do cara ir lá E beber um pouquinho em cada fonte Pegar aquilo tudo E criar um jogo original da cabeça dele Que às vezes é até difícil de classificar Então assim Do meu ponto de vista Às vezes a gente não precisa cair nessa discussão Ah, isso aqui é mais euro Ou é mais ameritrache Não São escolas Muitas vezes a gente consegue classificar Os jogos como aderentes a uma daquelas escolas Mas são interessantes aqueles também Que bebem em várias fontes Não só às vezes nessas duas Mas em outras também E misturam as coisas Fazem uma coisa um pouco mais elaborada Misturada às vezes com algum conceito de um party game Ali de traição, por exemplo Ou um fator mais social E fica um jogo brilhante Fica uma coisa interessante Então Minha dica é Enxergue o euro e o ameritrache como escolas E não necessariamente os jogos vão se encaixar Exatamente em um desses aí Certo? Os designers podem beber na fonte de inspiração Que eles quiserem Certo, galera? É isso aí Deixa sua opinião sobre o assunto aí nos comentários E até mais Tchau Tchau Tchau